Qual a medida ideal para você colocar um enxame de uma determinada espécie em uma caixa? Ou seja, tem colmeias de abelhas que elas são bem grandes, enxames gigantes, e tem espécies que são bem pequenas, mas tem um tamanho ideal que você utiliza para determinada espécie de abelha. E hoje eu vou tirar essa dúvida tua, e hoje eu vou te ensinar qual o tamanho ideal você vai utilizar para essas espécies de abelhas do gênero trigona e do gênero melipona. Se você é novo aqui no canal, eu quero que você se inscreva, ative o sininho, e eu quero que você veja esse vídeo até o final, e depois deixe aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Eu espero ter ensinado a vocês, e não se esqueça, dê aquela joinha para a gente continuar com um conteúdo top bacana como este, do qual a gente está sempre transmitindo umas informações maravilhosas para vocês meliponicutores, para vocês aplicarem o manejo correto. Abelha já está aí, abelha mirim, é esse tamanho de caixa que você vai utilizar. Ah, Tiny, mas você só usa modelo de caixa ímpar. Pessoal, na minha opinião, é o melhor que existe. É o melhor para você fazer divisão, para você fazer multiplicação, para você colher o mel, para você fazer manuseio na colmeia. Então, para mim, esse aqui é o melhor modelo. Ela está aqui com ninho sobre ninho, mas tem as melgueiras que a gente coloca logo depois, tá? Então, esse tamanho de caixa aqui, ele vai dar 12x12 interno. Para mirim, para jatai, 10x10 ou 12x12 interno é o tamanho ideal. Para abelha, mandaçaia, MQA, MQQ, esse tamanho de caixa aqui é o tamanho ideal. Olha só, que enxamizão magnífico, pessoal. Olha só, a quantidade de abelha que tem, a quantidade de mel que essa abelha tem, tá? Essa caixa aqui na parte interna, ela está dando aqui 15x15 interno. Você pode usar 16x16 também interno, sem problema algum. Mas do qual você tem que optar para um tamanho padrão, para você não ter problema aí. Até mesmo para deixar o trenzinho padronizado, um trenzinho bacana, ok? Então, esse tamanho de caixa aqui é ideal para abelha tiúba, abelha urussu amarela, urussu nordestina. Você pode optar para um tamanho de caixa dessa aqui. Essa caixa que ela está dando 20x20 interno. Olha só, que enxamizão magnífico, pessoal. Olha só, esse aqui é um enxame de abelha tiúba, viu, pessoal? Uma divisão, ela está crescendo ainda, tem espaço ainda para ela crescer, hein? Então, esse aqui é um tamanho ideal para essas espécies de abelhas aí do gênero melipna. Aqui é abelha tiúba, urussu amarela, urussu nordestina, boca de renda e por aí vai. São várias espécies. Agora aí, por exemplo, o enxame de abelha trigona, que é aquele dos enxames mais populosos, como por exemplo a mandaguari, a benjuí, que são enxames que crescem bastante. No caso aqui, eu estou com uma caixa aqui que ela dá 20x20 interno. É o mesmo tamanho da abelha tiúba, da abelha urussu amarela, tá? Esse tamanho aqui é o tamanho ideal para elas. Por quê? Porque os enxames delas são gigantes, os enxames delas crescem bastante. Olha só, esse enxame de abelha benjuí aqui, como que ela está? Olha a situação dela. Eu coloquei já cera mista para ela e elas estão utilizando aí, ó. E olha só o tamanho do enxame aqui, na caixa 20x20 interno. É a caixa ideal para essa espécie de abelha. Então, mandaguari, benjuí, tubuna, né? Tubiba. Agora, olha só esse enxame aqui, ó, de abelha marmelada, ó. Está na caixa didática, ó, pessoal. Olha que maravilha, ó. Olha só que enxame lindo, pessoal. Maravilhoso. Na caixa didática. Essa caixa aqui, ó, ela está dando aqui na faixa, pessoal. Na parte interna. A parte interna aqui, a altura dela, 12 centímetros de altura. A largura dá 15 e o comprimento vai dar 25. Então, esse tamanho de caixa aqui, para elas, é muito top, tá? Esse modelo de caixote. Para elas aqui, modelo ímpar é um pouquinho ruim. Para elas aqui, o bom mesmo é modelo baú. Modelo caixote, ó. Dessa forma aí, ó. Que maravilha, ó. A abelha lambiolhos, que é considerada a menor abelha do mundo, pessoal. Esse aqui é o tamanho de caixa ideal para elas, ó. A altura dela aqui, ó, está dando 5 centímetros, tá? 5 centímetros. A largura interna. Olha só para vocês verem, ó. A largura interna. Aqui a largura interna está dando aqui, ó, 6 centímetros de largura. E o comprimento vai dar 15 centímetros. Esse tamanho aqui, para lambiolhos, fica um tamanho ideal. E observe que ainda tem espaço para ela crescer. Olha só que maravilha. Esse enxame aqui está gigante. Essa aqui é uma matriz que eu tenho, que direto eu estou tirando filhas dela. Jatai negra, tá? Para quem tem jatai negra, para mim, nesse caso, deu mais certo o modelo de caixote, tá? Dessa forma aqui, a altura, 5 centímetros. Largura interna, você pode colocar 8 centímetros. E o comprimento, pode colocar 20 centímetros, que dá o tamanho ideal para elas. E observe que o enxame está grande e ainda tem espaço aqui, ainda sobrando, para ela botar a cria. Então, esse aqui é um tamanho ideal. Não fique achando que o tamanho de caixa aqui vai ficar pequeno. Esse aqui é o tamanho ideal que vai ajudar elas, até mesmo para elas se crescerem e se desenvolverem tranquilamente aqui. Olha só como o enxame está bonito, hein? Essa aqui é uma matriz que eu tenho aqui também. Então, esse tamanho de caixa aí, anota aí, para não esquecer, hein?